Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Os Trapalhões Um show completo. Música e humor em Os Trapalhões. Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Mauro Gonçalves. O sucesso na TV Tupi foi tão estrondoso que sacudiu as estruturas na televisão. A TV Globo tentou diversas estratégias para superar a audiência dos Trapalhões. A TV Globo tentou diversas estratégias para superar a audiência dos Trapalhões.